E por que a gente não tem uma malha ferroviária absurda como tem nos Estados Unidos, em todo o país que é desenvolvido, é importantíssimo isso, né? É engraçado que a evolução dos Estados Unidos, o desenvolvimento dos Estados Unidos se deu na margem da linha do trem. Indo para o Oeste, né? Indo para o Oeste. A conquista do Oeste se deu por meio da ferrovia. E aí o privado fazia uma ferrovia e tinha o direito de construir a cidade no entorno. Ah, era o privado que construía? Era o privado que construía. Mas no Brasil foi assim também. As ferrovias brasileiras, as primeiras, foram feitas da mesma forma. O Mauá fez a primeira ferrovia e era a privada. As primeiras ferrovias paulistas... Visconde de Mauá? Visconde de Mauá. Foi uma ferrovia que ligava a Petrópolis ao porto do Rio, né? Então eram ferrovias, na época, para o café. Escoar o café para... A história de São Paulo tem muito a ver com as ferrovias. Então São Paulo foi um estado que nasceu na margem da linha do trem também. Então São Paulo é a terra da Sorocabana, da Mogiana, da Noroeste do Brasil, da Paulista. E as cidades foram desenvolvendo na margem da linha do trem. A conquista do Oeste paulista também se deu na margem da linha do trem. Porque o estado era muito próspero também na cultura do café. E essas ferrovias, todas privadas, nasceram nessa época, no início do século XX, muito para escoar o café para os portos, para o Porto de Santos, sobretudo. O que aconteceu? Com a crise de 29, com a crise de 30, essas ferrovias começaram a ficar em dificuldade financeira. E os proprietários das ferrovias tinham dívidas no banco. O estado encampou essas ferrovias e acabou assumindo todas elas. Na década de 50, se criou uma estatal para tomar conta das ferrovias. E aí vem todo o problema das estatais. Chegou um ponto que a estatal não tinha mais capacidade para fazer investimento. As malhas foram ficando abandonadas. Corrupção. Corrupção, etc. E aí elas começaram a responder por déficits no orçamento, déficits fiscais muito altos, muito severos. Até o ponto que era insustentável manter a estatal. E o Brasil fez uma opção rodoviária. Essa opção começou... Quando teve a crise de 30, que o pessoal começou a abandonar as ferrovias, a crise do café, e as ferrovias eram basicamente para escoar café. Ao mesmo tempo, o Vargas viu que o Brasil precisava desenvolver uma indústria e ia precisar de logística. O que ele pensou? Ele fez o que era mais fácil e mais barato. Vou fazer rodovia. Rodovia é mais barato do que trilho? Do que ferrovia. É mesmo? Para construir, para implantar, sim. Ah, eu achei que era o contrário. Depois, obviamente, pelo ganho de escala, a ferrovia se torna muito mais rentável do que uma rodovia. O transporte ferroviário faz muito mais sentido econômico do que o rodoviário. Explica para a gente por quê. Por causa do volume? Por causa do volume transportado. E o custo também, né? O custo. Se a gente pegar uma composição hoje de 80 vagões, uma composição de 120 vagões, a gente consegue transportar numa única composição o que 250 carretas bitremiam transportar. Nossa, a diferença é muito grande. É, muito grande. Aquelas carretas de 70 toneladas. E de combustível? Um trem só. Gasta muito menos combustível, faz muito mais sentido. Só que o que acontecia naquela época, né? O Vargas criou um imposto único sobre combustíveis e lubrificantes. Então, você tinha um recurso vinculado e ele direcionou esse recurso para um fundo rodoviário. Criou o DNR e o DNR fazia as rodovias. Depois veio todo o estímulo à indústria rodoviária, né? A indústria automobilística, isso já na era do Juscelino. É verdade. Só que por que o Brasil fez essa opção? Porque partiu de uma crença que naquela época fazia sentido, que era a crença do petróleo barato. O petróleo era muito barato. Então, a questão do preço do combustível não pesava no bolso. É verdade. Chegou a ser barato. Era muito barato. E qual foi o erro estratégico dessa turma lá atrás? E não dá para criticar, porque depois que a história já está posta, aí fica fácil. É mais fácil olhar para trás, né? Eu acho que eles fizeram, eles tomaram decisões com o que eles tinham na mesa naquele momento. Então, precisavam de infraestrutura, precisavam de velocidade, criaram um imposto, um recurso vinculado, alimentaram o fundo, começaram a fazer rodovia e partiram da crença do petróleo barato. Por isso que a nossa matriz é rodoviária. Belém, Brasília, aquelas grandes estradas. Transamazônica também? Transamazônica. E veio tudo, né? Assim, Resbitancur, veio Dutra na década de 50, enfim. A primeira ligação Rio-São Paulo-Rodoviária é da década de 30, mas a Dutra mesmo, ela foi alargada, construída na década de 50. Onde é que a coisa deu errado? Nas crises do petróleo na década de 70. Começa na década de 70? Começa na década de 70. Então, você passa por duas grandes crises do petróleo, o preço do combustível explode, o Brasil fica endividado, o transporte brasileiro fica muito caro, a gente perde competitividade e, ao mesmo tempo, você tem uma estatal que já não está dando conta do recado. E aquele dinheiro que você tinha vinculado também para fazer infraestrutura, ele começa a ter outra destinação. Então, o imposto vinculado começou a fazer frente a déficit fiscal, endividamento público. Ele estava indo menos tudo, menos o que ele precisava ir. Então, aquele modelo desenvolvimentista ruiu. Você deixou de ter poupança para fazer infraestrutura, as ferrovias ficaram as mínguas e a gente não tinha dinheiro nem para fazer mais as estradas. E aí E aí